Bom dia, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, conseguiu as assinaturas necessárias para uma CPI do abuso do poder judiciário. Abuso de autoridade se refere especialmente ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral. É um terço de 513 deputados. Agora, eu fico pensando o seguinte, já estamos em dezembro. No ano passado, Marcel Van Hatten e outros conseguiram as assinaturas, protocolaram dia 24 de novembro, chegou o fim do ano, com base no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara, em 31 de janeiro, foi arquivado. Aí teve que começar tudo de novo e deu um trabalhão. E só fechou em dezembro, depois que apareceu um morto na Papuda e depois que atingiu a imprensa, os jornais, a mídia, que o Supremo disse que é responsável pelas mentiras, calúnias, injúrias, difamações de quem for entrevistado. Só depois disso é que ele obteve as assinaturas que estavam faltando. De modo que eu não sei como é que vai terminar isso, se não vai ser igual ao do ano passado. Por falar em morte na Papuda, olha só que trabalho excelente da jornalista Cristina Grêmio, da Gazeta do Povo de Curitiba. Ela descobriu um sargento da reserva, sargento da PM da Bahia, Josafá Ramos, que ficou 49 dias na prisão e agora está com tornozeleira eletrônica. Porque lá em Feira de Santana, alguém pegou uma foto dele e fez uma montagem e botou a foto como se ele estivesse nas manifestações do dia 8 de janeiro, quando ele estava a 1.400 quilômetros de distância. Só que não adiantou. Ele saiu da prisão, mas está com tornozeleira. Ele é doente, tem que fazer tomografia, teria que tirar a tornozeleira, só que foi pedido e não foi atendido. Excelente trabalho da jornalista Cristina Grêmio. Imagino o trabalho de investigação para descobrir tantos casos de injustiças com base no 8 de janeiro. Bom, um outro assunto, falei em injustiça, eu estava vendo imagens de filas imensas de comerciários em Santa Cruz do Sul para serem atendidos no Sindicato dos Comerciários, e isso é no mundo, no país inteiro, para não pagar os 6% de contribuição assistencial para o sindicato. Porque o Supremo decidiu, tudo bem, não tem mais imposto sindical, mas o sindicato pode cobrar descontando em folha essa contribuição assistencial, 6%, a menos que a pessoa apresente pessoalmente uma carta dizendo que não aceita pagar. Aí o sindicato parece que dificulta tudo para a pessoa desistir. Tem gente chegando nessa fila de Santa Cruz do Sul Lula, 5 da manhã e demora 3 horas para ser atendida. Atendimento lento, Sindicato dos Comerciários. E é uma forma de fazer com que as pessoas desistam de enfrentar a fila. Bom, queria falar um pouquinho, Lula está na Alemanha, mas ele foi lá para a COP e a notícia principal não é sobre clima, é sobre comércio. Porque o presidente da França já disse que o governo dele não vai apoiar de jeito nenhum a entrada do Mercosul na União Europeia fazer acordo. Lula tinha falado lá com a chefona da União Europeia, a Úrsula, mas parece que não adiantou nada. É que ele e o Macron estão com divergências absolutas sobre a questão da faixa de Gaza. Macron opera, apoia totalmente Israel e condena o Hamas e Lula faz o inverso. Macron disse, eu sou contra porque acho completamente contraditório com o que ele e Lula estão fazendo no Brasil e com o que nós estamos fazendo. Interessante que tem mais uma contradição que Lula entrou na OPEP, OPEP+, aceitou o convite para o Brasil entrar e a justificativa é convencer o pessoal da OPEP a virar a energia verde, ou seja, plantar cana e não extrair mais petróleo. Parece piada, né? De Brasília, Alexandre Garcia.